E aí, Pinhão? Eu acabei me atrasando, tava fazendo uns trabalhos aqui em casa. Mas e você, desistiu ou vai comigo pra Ana? Vou sim, é claro aí. Já tô pronto. Ô, Jorge. Constância. Entra aí, eu quero te apresentar o Dorival, que chegou da fazenda. Tô entrando, hein? Dá licença. Por favor, entra aí. Opa, como vai? Como vai? Vem? E aí, Constância, como é que estão as coisas aqui? Tudo bem. Ah, fomos dar uma volta no carro novo que a Sandra comprou. Garrão, Jorge, você tem que ver. Que maravilha. Grandes progressos, então. E você, Thelminha? Tudo bem? Tudo. Thelminha, apresento o seu namorado. Bom, Jorge é Dorival e ele, o Jorge, é o filho do seu tio, de nosso patrão. Vai, Dorival. Muito prazer. Muito prazer, meu. Vem marcar o casamento. É isso? Eu vim conversar, né? Meus parabéns. Até o Minha nota 10. Bom, eu vou chegando. Mais uma vez, muito prazer. É logo, viu? Pra gente se ver por aí. Ó, o Pinhão hoje é por minha conta, tá? Tô levando ele. Juízo, hein, Figão? Deixa com a gente, Constância. Vamos com Deus. Dorival, você vai me dar licença, mas eu tenho que ir lá guardar a roupa do seu tio de antes que ele fique bravo. Mas já, já eu volto pra pôr o almoço pra você, tá bom? Não, eu não tenho pressa, dona Constância. Enquanto isso, você fica aí com a Thelminha, vão conversando e vão acertando os ponteiros do relógio, como se diz, né? Tá bom assim, Thelminha? Vai. Onde que ela se meteu? Entre nós deve haver sinceridade Eu não sei o que é que você tem Que não me beija nem me procura Eu tenho medo de perder alguém De quem eu espero Que aquela jura Não tenha ido para mais de mim Eu não sei o que você tem O que que tá acontecendo aqui, uma festa? Não, é o lançamento do projeto de um site Eles pediram pra ser aqui, quem sabe é o que vai fazer as fotos Adoraram a exposição dela Tá com tudo a nossa amiguinha, né? Vou Por favor, um minuto de silêncio de vocês A ideia do site Mulher Bonita de Verdade É mostrar mulheres com a verdadeira beleza interior E por isso estão ajudando a transformar o país e o mundo com seu trabalho Essas histórias e fotos vão ser recolhidas pela Isabel Fernandes Que também vai cuidar da formatação do nosso site Por favor, Isabel Obrigada Pois é, o bom de ser um site é que assim que ficar pronto Vocês já vão poder conferir esse material Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer desse site Um espaço de divulgação de grandes histórias Histórias de mulheres que são bonitas de verdade Como eu não vou estar sozinha nessa empreitada Eu aproveito pra apresentar pra vocês A minha parceira que tá aqui presente A Luana Rios Obrigada Vamos mostrar mulheres que fazem a diferença Porque educam, ajudam, cuidam O site vai ficar mais ou menos assim Vão entrar fotos, textos e tudo mais Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essas pessoas A Luana Rios A Luana Rios